VBA no Excel para Iniciantes A você inscrito no canal programado Excel VBA, o meu muito obrigado A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar nossos vídeos Inscreva-se agora no nosso canal No vídeo de hoje sobre o formulário RinoD Vamos estar gerando o número da compra com o ID do cadastro E salvando em nosso banco de dados Este é o arquivo que temos trabalhado nos nossos vídeos anteriores, certo? Observe que eu não tenho uma coluna aqui Onde eu registro o ID do produto E muito menos o ID do pedido, certo? Na realidade o ID do produto a gente até tem Que é a coluna aqui A, onde eu estou registrando qual é o produto Mas se eu quiser saber o número do pedido que foi feito este produto Eu não tenho como eu saber do jeito que está aqui hoje E se eu precisar saber o número do ID do cadastro Para que eu possa atualizar ou excluir algum dado, eu também não tenho, certo? Então é o que vamos estar fazendo no vídeo de hoje Então, eu vou selecionar aqui a coluna A e B Vou dar um CTRL+, ou seja, vou adicionar duas colunas Onde na coluna A eu vou dar o nome de ID cadastro E na coluna B eu vou dar o nome de ID pedido Vou só aqui Aumentar aqui a área dos dois campos Vou colocar um preenchimento aqui em amarelo, certo? E vamos lá Vamos fazer da seguinte forma Com as duas colunas adicionadas Vou só reforçar a seguinte situação Na coluna A Vai estar sendo armazenado o nosso ID cadastro, certo? Onde vai ser a identidade da linha Ou seja, esse ID não vai se repetir Na coluna B vai estar sendo armazenado o ID do pedido Onde, dependendo da quantidade de itens que for adicionado ao pedido Obviamente, se repetirá, certo? Pois assim a gente saberá a quantidade de itens que foi feito pelo pedido Então Vou apagar esses registros que já tínhamos E vamos estar adicionando novos, certo? Então agora, a gente vai para o VBE Para ter acesso ao VBE Pressione ALT mais F11 Caso o seu project não esteja aparecendo Você que acompanha os vídeos do canal Já sabe que tem que clicar aqui na guia Exibir Project Explorer Vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM Underline Principal Para que a gente possa verificar aqui o nosso formulário Vou fechar aqui minha caixa de ferramentas E fechar aqui o meu Project Explorer E aqui no meu Form A gente vai ter que adicionar dois objetos, certo? Dos textbox, onde uma vai armazenar o TXT Vai armazenar o ID do cadastro E a outra o ID do pedido Vou copiar este objeto aqui, no caso Para ser mais fácil, certo? Vou clicar aqui em copiar E vou colar aqui Vou arrastar aqui para o lado E aproveitando que já está em memória a cópia Vou dar novamente um CTRL V Então eu copiei aqui dois objetos Repare que ele está com o seu Value, certo? A propriedade TXT 0 Que é exatamente o que a gente precisa Já que este objeto não pode ser vazio, certo? Vou clicar com o botão direito em cima aqui do primeiro Vou verificar suas propriedades E observe que ele está como o Textbox 8 Vou renomear para TXT Underline ID Underline Cadastro E o segundo objeto Vou renomear para TXT Underline ID Pedido E vou dar um duplo clique aqui No meu Form, certo? Vou descer um pouco mais E aqui abaixo Eu já deixei pronto Duas rotinas, certo? E vou só explicar aqui para vocês Então aqui, ó Observe Aqui vai capturar o próximo ID do pedido, certo? E aqui o próximo O ID do cadastro Então vamos verificar primeiro aqui O ID do cadastro Eu tenho uma rotina chamada Insere Underline ID Underline Cadastro Este é o nome da nossa rotina Onde tem duas variáveis aqui Do tipo Integer Onde uma vai armazenar a linha E outra o contador A nossa Cheats Vendas Que é a nossa guia Vendas É essa guia aqui, certo? Observe Que não tem nenhum dado ainda nela Já que apagamos os que tinha Observe que aqui Toco Range Certo? Que é o nosso intervalo Selecionando Utilizando a propriedade Select A última célula do nosso Excel Se eu der um CTRL Certo? Para baixo Observe que é exatamente A última célula aqui do nosso Excel Que estou informando aqui no código, certo? Ou seja Minha célula vai estar selecionada Neste momento Aqui, certo? E ele vai subir até a última célula preenchida Utilizando o Select O ponto EndXLoop Puto Select Ou seja Vai selecionar até a última célula Que estiver preenchida Vou dar aqui Vou clicar aqui E vou dar o CTRL Certo para cima Então ele vai parar o cursor Bem aqui No momento que Fizer a rotina, certo? Vou clicar aqui Visual Basic novamente Isso foi só a parte Ilustrar aqui para vocês Então este comando aqui Select Ponto EndXLoop Ponto Select Ele vai estar selecionando De baixo Para cima Até o último registro Preenchido Neste momento O último registro É o nosso cabeçalho Certo? Porém se tivesse algum registro Aqui na linha 2 O cursor aqui selecionado Pararia na célula A2 Certo? E assim por diante Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai verificar Se a célula ativa Observe aqui Com if Ele vai verificar Se a minha célula ativa É igual a ID cadastro Que a ID cadastro É o texto Que está aqui na célula A1 Certo? Caso a célula ativa Que no caso é essa Que no momento For verificado Que é igual a ID cadastro O texto no caso O meu contador Vai iniciar de zero Que é exatamente Essa situação aqui Isso é Ou seja Meu contador Vai iniciar de zero Caso não Observe Se não O meu contador Vai ser igual a AtiveCell Ou seja Igual a célula ativa PontoValue Ou seja Igual o valor da célula ativa Digamos que eu tivesse 1 aqui Então o meu cursor Estaria sobre ele Pois ele era a última célula preenchida E teria o valor de 1 Por que disso? Porque ele sempre vai pegar Esse valor Vai somar mais 1 Para que não se repita Na próxima célula Certo? Então observe aqui Logo abaixo Passada a verificação Ele vai dizer que Meu contador É igual a ele próprio Mais 1 Ou seja Se ele iniciar de zero Meu contador Vai ser igual a zero Mais 1 Ou seja Meu contador Vai valer 1 Se meu contador No momento aqui For 1 É ele próprio Ou seja É 1 Mais o próprio 1 Mais o próprio 1 Aqui no caso Então quando ele fizer Essa soma Ele vai armazenar Esse valor Na nossa variável Contador Que é do tipo Integer Por isso que ela não pode Ficar vazia Certo? Pois é um número E vai armazenar No nosso Testei de cadastro Certo? Que adicionamos Agora há pouco No nosso formulário Aquele objeto Testei de cadastro A mesma lógica É aqui para o nosso Certo? Insere e dê pedido Que é uma outra rotina Certo? Observe que o Insere e dê pedido Ele está buscando Só um detalhe O nosso Insere e dê cadastro Ele está buscando O valor Na última célula Da coluna A Certo? Que é onde está O nosso Dê cadastro O nosso Insere e dê pedido Está buscando O último valor Na célula B Certo? Último valor preenchido Certo? Só esse detalhe Então aqui é a mesma lógica Ele vai verificar Se a célula ativa É igual a dê pedido Caso seja Ele vai começar De zero Caso não Ele vai começar Com o valor Da célula ativa E vai pegar Vai armazenar No contador Esse valor E vai sumar ele próprio E vai devolver Novamente para o contador E Esse valor No contador Vai ser repassado Aqui para o nosso objeto Testei e dê pedido É a mesma lógica Só tem um detalhe Quando a gente for executar ele O nosso pedido Dependendo da quantidade De itens for adicionado Ao pedido Vai se repetir Já o dê cadastro Independente da quantidade De itens Ele nunca se repetirá Isso eu vou explicar Para vocês Mais para frente Novamente Então observe que eu tenho Aqui a rotina Insere dê pedido E a rotina Insere dê cadastro Então vamos chamar elas Na nossa rotina Certo Vou clicar aqui em exibir Project explore FR principal Vou fechar aqui o project E aqui No nosso continuar Vou dar um duplo clique Sobre ele Aqui na rotina Lançar compras Observe que ela está logo Aqui abaixo Então eu não vou Clicar em definição Vou logo direto nela Certo Então aqui tem um detalhe Pessoal Observe que eu tenho Um laço E tenho A rotina sendo executada Antes do laço E qual é o detalhe aqui Como o meu E de pedido Vai se repetir Eu vou chamar Essa rotina Antes do laço Por que? Porque antes do laço Ele vai me garantir Que Independente de quantas vezes For executada Ele vai se repetir Certo? Então aqui eu vou Chamar O nosso Cal Utilizando o Cal E vou chamar A nossa rotina De série E de Underline Pedido Observe que eu digitei Tudo em minúsculo Como ele reconheceu Ele deixou a primeira letra Tudo em minúsculo Certo? Então a rotina Cal De série De pedido Está sendo colocada Antes do laço aqui Por que? Porque assim Ele vai se repetir Dependendo da quantidade De itens Que for adicionado Ao nosso carrinho Certo? Agora a outra rotina Eu vou executar aqui Depois do laço Depois começar aqui A contagem Dos itens Certo? Aqui após o for Por que? Porque o nosso ID cadastro Ele não se pode Se repetir Ou seja Ele vai sendo Incrementado Conforme For fazendo aqui O laço Certo? Então aqui vai ser O nosso Cal Insere Underline ID Underline Cadastro Então aqui Eu estou chamando Antes do laço O insere De pedido E após começar O laço Insere De cadastro Certo? E agora Um segundo detalhe Do jeito que está aqui Eu só estou armazenando Os valores que estiverem Adicionados ao nosso ListView Como o ID cadastro E o ID pedido Não vão ser incluídos Quando eu clicar No incluir No nosso ListView Eu tenho que chamar eles aqui Certo? Após o inserir ID cadastro Como é que eu faço isso? Vou copiar Esta linha de comando Até aqui Dar o CTRL C Dar aqui o CTRL V Eu estou dizendo O que aqui? Que na minha cel Certo? Na minha cela Da linha Que começa a partir De dois Certo? Da coluna um Que é a coluna Do ID cadastro Vai receber o que? O valor que estiver No meu Mi.txt Underline ID cadastro E a mesma coisa Vai ser aqui Para o ID pedido Vou colar aqui E vou alterar agora Para dois Porque é a coluna B E vai ser atribuída A coluna B Que é a nossa coluna dois O meu Mi.txt Underline ID Underline Pedido Então aqui Você já está vendo Que tem duas colunas Repetindo com as outras Certo? Então eu vou ter que Ajustar as outras também Então antes Os valores que eram Atributos a coluna Um, dois E assim por diante Vão ser reajustados Agora Aqui vai passar A ser coluna três Que é a coluna do código Certo? O produto Aqui o nome do produto E assim por diante Então aqui vai ser Cinco Aqui seis Aqui sete Aqui oito E aqui nove Eu espero que vocês estejam compreendendo Eu tenho nove colunas Aqui no meu banco de dados E vou ter que ter nove colunas Aqui também Para descarregar os valores E cada valor Que vai estar sendo descarregado Nela São os valores Que estão Depois aqui da igualdade Certo? Então feito isso A gente já pode executar aqui Para ver se está correndo tudo bem Então eu vou Chamar aqui através Do meu próprio botão aqui do RinoD Vou aguardar aqui Chamou o nosso formulário Vou clicar na nossa guia pedidos E vou adicionar alguns pedidos Ao nosso carrinho 002301 Vou estar adicionando dois itens Observe que o nosso contador Aqui está começando com o zero E o nosso D pedido com o zero também Vou adicionar aqui Vou adicionar um segundo pedido a ele Vou adicionar uma quantidade de três Aqui vou botar mais um outro produto E vou adicionar aqui a quantidade de um Vou clicar em continuar E observemos Lançamento realizado com sucesso Ok Observe aqui que o meu ID cadastro está com o valor de três E o meu ID pedido está com o valor de um Está correto Vou mostrar para vocês Observe que o meu ID cadastro Como eu disse para vocês E a identidade da linha Não pode se repetir Certo? Então um, dois, três E assim por diante O próximo vai ser quatro E depois o cinco E assim por diante Já o ID pedido Observe que ele Se repetiu três vezes Por quê? Porque no pedido de número um Foi comprado o azarro O call of our age E o polo Certo? Então o próximo ID pedido Que eu for incluir aqui No nosso banco de dados Vai ser o dois E assim por diante Vou mostrar para vocês aqui agora Vamos novamente Fazer uma simulação aqui Para exemplificar 002304 Vou adicionar aqui dois O 002305 Vou estar adicionando aqui A quantidade de quatro Eu vou botar aqui O 002301 novamente Vou dar um enter E vou adicionar aqui A quantidade de três Vou adicionar o carrinho E vou clicar em continuar Observe que o meu ID cadastro Agora ficou com o valor de seis E o meu ID pedido Com o valor de dois Vou novamente mostrar Para vocês aqui No banco de dados Como eu disse para vocês O ID cadastro Não se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6 E assim por diante E o nosso ID pedido Ele encontrou O último ID pedido E mudou para dois E repetiu Porque os três produtos Pertencem ao mesmo pedido Certo? Então a lógica é essa Espero que vocês estejam Compreendendo Certo? Então através do ID pedido Eu vou conseguir puxar Todos os itens Que foram feitos Pelo pedido número 1 E todos os itens Que foram feitos Pelo pedido Pelo número 2 Através do ID cadastro Eu vou poder excluir Ou atualizar O pedido Certo? Então O objetivo Foi concluído No vídeo de hoje Até a próxima Falou!